Olá, amigos. O Pippi e o Pupu. Aqui está o próximo vídeo de Bruna Gomes. Espero que vocês tenham gostado. Tenha uma boa noite. Piranho é um chuaú e manhoso que não gosta de desconhecidos. Quando o piranho não está dormindo ele está pensando em dormir. Pulga teve alopécia e ficou sem os pelinhos, mas está em tratamentos e lindo do mesmo jeito. Adora massagem em sua lombinha. Já o Pippi gosta da lombinha dos outros. Porque é muito quentinho, igual as roupinhas. Pupu também usa roupinhas térmicas. Quando alguém dá, família chega, eles ficam muito felizinhos. Para finalizar, um dia de caminhada na praia.